Eu sei que o pessoal gostou muito, né? Ah, é que... Onde por aí eu fui? Da onça, né? Da onça, do cachorrinho. Cachorrinho inteligente. Cachorrinho inteligente. Então, fui o seguinte, o cachorro era inteligente. Aí você perdeu na maca. Você perdeu na maca, né? Aí ele vem andando assim numa trilha de... Andar, gente, né? Quando ele dá assim uma orçada. Ai, pelo amor de Deus, o cachorro... Tremeu, semiju tudo. Ai, meu Deus. Aqui é... Aqui é terra de onça. Aí ele... Quando ele dá assim, a onça tá olhando pra ele. Aí ele olhou e disse assim... Meu senhor do céu, o que eu vou fazer agora? A onça tá... Aí ele... Olhou sério pra ela assim, olhou pro outro lado assim, pro... Assim, pensando que eu não tava vendo pra ela. Olhou e disse... Poxa! A onça gostosa esta que eu acabei de comer. A onça que eu tava querendo pôr dele... Olhou e disse... Pelo amor de Deus! E eles pulam no meio do mar. Cachorro pico! E correu... Deixa tá que tem um macaco prego lá em cima. Olharam. Saliente. Saliente que é só... Porque se você sair de macaco prego é saliente. Ele olha a mulher assim e... É perigoso, desgraçado. Macaco prego é saliente. Abaixo do nome. Aí a onça saiu numa desfilada. Correndo e vai levando tudo que tá lá na frente. Aí o macaquinho olhou e disse... Mas eu vou já entregar esse cachorrinho que ele tá semejando de medo. E saiu atrás. E disse... Ei, o covarde! Aí a onça disse... O que é? Tu tá correndo daquele cachorrinho que ele tá perdido? Aí ela disse... Mas tu não viste que ele comeu uma onça? Ela disse... É mentira dele! Mas eu vi os ossos da onça. Ela disse... Eu vi os ossos tudo. Ele tá lembrando o beijo. Se não é mentira dele. Ele fez isso pra te assustar. Mas vai lá que ele vai ser cagado em medo agora. Aí a onça partiu pra lá. O macaquinho pulou no lombo dela e saíram atrás. Atrás do cachorrinho. E o cachorrinho já tinha corrido uma distância. Aí correu, correu, correu. Aí quando ele dá a onça chega assim perto dele. Aí ele vira o de costa pra ela. Olhou assim pro outro lado. Aí a onça já aperta. Aí ele olhou e disse... Poxa! Aquele macaquinho saiu daqui. Disse que ia trazer outra onça pra mim comer. E até o moradeste ainda não voltou, senhor. Rapaz, esta onça quando riu isso... Jogou o macaco da costa. E até o moradeste ela tá correndo aí pro meio do chico. Onde tem mato? Com medo do cachorro. E o macaco branco se ferrou. Você ferrou lá que o cachorrinho botou ele pra subir no...